Marcinho recolheu, dominou, cruzou, na banca do gol pra Dariel, subiu, tocou pra Washington, bateu isso aí, nego! Gol! 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 Do Palmeiras! E aí, no Camisa 9! Levantada a bola por Correia, subiu, Daniel não alcançou a defesa da ponte, foi enrolada, o Washington tem senhor de cabeça, a bola caiu no pé do Joino, salvou a frente dele, aí ele tocou e fez, na marca de 34 minutos, a etapa final do jogo, Joino, 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 camisa 9, sacramenta a vitória do Palmeiras, Palmeiras 2, ponte preta 0. Vá lá, Lauro, pega aqui a chuva!